Cidade histórica do interior de Goiás tem casarão abandonado que foi e foi levantado por espanhóis e é uma verdadeira preciosidade arquitetônica. Goiás News Notícias, Semas de Longa. Vamos para Notícia. YouTube, cidade histórica do interior de Goiás tem casarão abandonado que foi e foi levantado por espanhóis e é uma verdadeira preciosidade arquitetônica chamado popularmente de Castelinho de Urutaí. Imóvel está sob responsabilidade do Instituto Federal Goiano, Urutaí é o município brasileiro do estado de Goiás. Seu nome remete ao pássaro uru, o nome científico da ave é odouspero que significa, do grego, odous igual dente e feiro igual, carregando, aquele que carrega. E de capoeira igual o nome brasileiro para um tipo de vegetação capoeira, mata, floresta. Ave, da mata que carrega dentes, ouro é uma ave gauliforme da família Odontoforidae, é um pequeno galinácio floresta autopetudo, também conhecido como, uru capoeira, capoeira, uru do nordeste, peruinha e perdiz uru. Ouro está extinto. A cidade pertence à mesorregião de Pires do Rio tem uma área de 626,717 quilômetros quadrados. O município se estende por 626,7 quilômetros quadrados e contava com 3072 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 4,9 habitantes por caminhão quadrado no território do município. Os municípios vizinhos de Urutaí são Pires do Rio e Pomeri. A cidade que fica a 170 quilômetros de Goiani, é forte na produção de cana-de-açúcar, milho, arroz, sorgo, mandioca e soja. A pecuária é a principal atividade econômica do município, que surgir a partir da construção da Estrada de Ferro Goiás. A Estrada de Ferro Goiás foi uma ferrovia do governo federal, mais tarde incorporada à Rede Ferroviária Federal, com aproximadamente 480 quilômetros de extensão de 30 estações. Ela ligava a cidade de Araguari, no estado de Minas Gerais, à cidade de Goiani, no estado de Goiás. Com a inauguração da estação, em 15 de novembro de 1914, intensificou-se a ocupação de famílias em torno dela. A chegada dos trilhos da ferrovia, em solo goiano, teve uma importância fundamental para o desenvolvimento da economia da região, dominada, até então, por comerciantes das cidades do Triângulo. Desde a construção, em 1907, do ama ao ferroviário que ligava a cidade mineira de Araguari, à cidade goiana de Catalão, à cidade de Goiandira era o ponto de encontro das estradas. Os comerciantes mineiros vinham sofrendo prejuízos em seus negócios. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras, online nós temos três lojas parceiras, uma delas se chama Magalo Jorge Rafaela, a outra é a loja americana, e a outra, Amazon. Link logo, abaixo da descrição, boas compras. A partir de 1915, as cidades do sudeste de Goiás acabaram assumindo o controle do comércio regional, antes dominado pelas cidades do Triângulo Mineiro, a cidade mineira de Araguari. No entanto, continuou tendo significativa participação no comércio de Goiás, servindo de ponto de integração com as regiões sul e sudeste do país. Contribuiu também para o desenvolvimento do município, a fazenda modelo construída pelo governo federal em 1910, hoje conhecida como Escola Agrotécnica Federal. O povoado foi elevado a distrito em 15 de junho de 1915, mas perdeu esta posição logo em seguida. O restabelecimento do município só aconteceu em 15 de dezembro de 1947. Suas principais festas populares são a de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. As datas comemorativas são, 15 de junho, fundação do município. 6 de agosto, dia do padroeiro Sr. Bom Jesus e 16 de setembro, denominação do município. E 15 de dezembro, emancipação. O Luta e orgulha-se dos seus filhos que conseguiram destaque nacional, como o escritor João, Felício de Oliveira Filho. O poeta e apresentador de TV, Hamilton Carneiro. O escritor e político, Benedito Vieira Ferreira. O escultor Rodolfo Pereira e Moraes Júnior Ió, escritor Euclides Pereira. Nesta cidade com tanta história para contar, existe um imóvel conhecido popularmente como Castelinho de Urutaí, que está abandonado e que visivelmente é histórico e merece atenção pela arquitetura típica, apesar de ainda não ser tombado pelo IFAM. Segundo o Instagram Goiás, tem história, a obra arquitetônica foi construída em 1920. A construção tinha como proprietários, dois irmãos espanhóis imigrantes que vieram parar. No interior do Planalto Central, ao redor do Castelinho, funcionava uma fazenda modelo do governo federal. O funcionário do Ministério da Agricultura e engenheiro agrônomo Augusto Vieira morou décadas no local com a família. As fotos foram enviadas pela filha do engenheiro ao Instagram. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Hoje o Castelinho está sob a responsabilidade do Instituto Federal Goiano, mas a impressão que se tem pelas fotos é de abandono.